Amigos e amigas de Capitão Inés, aqui é o deputado federal Zé Silva. Estou passando aqui para pedir o seu apoio e seu voto. O grande amigo, o vereador e o presidente da Câmara, o Tássio Dutra, ele com o número 25, 222. Já tenho uma história de trabalho com vocês, por isso como deputado federal eu decidi mais de 7 milhões e meio para ajudar o Reinaldo a transformar a nossa Capitão Inés, tanto o campo como a cidade. O Tássio foi um desses pilares na Câmara Municipal, dessa parceria com o nosso mandato, com o mandato do prefeito e Capitão Inés tem que continuar a desenvolver. Por isso eu peço o seu apoio e seu voto para o vereador Tássio Dutra, 25, 222. Para o prefeito, vote Rinaldo Teixeira, vice-vilha, número 77. Vamos juntos!